Oi pessoal, sejam bem-vindos à obra da Cozinha 42. Essa reforma que a gente fez foi focada aqui na área da cozinha, área de serviço e dispensa, que antigamente era um banheiro de serviço. Estou entregando essa obra hoje, os meninos estão lá fazendo a faxina no restante da casa, porque, claro, por mais que a obra seja num cômodo só da casa, acaba que a casa toda fica super empoeirada, a gente precisa fazer uma faxina completa, né? E aqui os clientes acabaram aproveitando a onda de renovação e acabaram pintando o apartamento todo também. Então, enquanto eles limpam lá, eu vou gravar meus vídeos aqui pra vocês verem. E espero que vocês gostem, estou muito feliz com a entrega dessa cozinha. Ficou muito bacana e estou super satisfeita. Vem comigo! Ficou muito bacana e estou super satisfeita. Ficou muito bacana e estou super satisfeita. Esse apartamento tem duas entradas aqui na porta da casa. Olhem só, aqui é a porta. Tem essa entrada aqui e essa entrada aqui é a social. Essa entrada aqui é como se fosse uma entrada de serviço pra cozinha, que ficava, ficava, verbo conjugado, no passado, aqui. O que que acontecia? Essa porta, ela abria aqui e ocupava um espaço enorme da nossa cozinha sem a menor necessidade, porque a porta de entrada já é logo ali. Então, uma das propostas mais radicais que eu fiz aqui nessa cozinha pros clientes foi tampar, esquecer que essa porta existe, a gente não podia remover por um padrão do prédio. Então, a gente simplesmente tampou e aqui dentro da casa ela não existe, até porque ela não precisa existir. E a gente ganhou um super armário em L bem bacana, que resolveu muito essa cozinha. Aqui, então, a entrada do apartamento, eu chego na cozinha e a primeira coisa que eu vejo é essa porta. Então, ela precisava ser uma porta diferenciada, né, gente? E eu fiz essa porta com muito carinho, desenhei ela nos mínimos detalhes. Ela é toda de madeira, depois eu mostro ela melhor pra vocês. E um dos pedidos principais aqui dos meus clientes foi que a cozinha fosse iluminada. Então, eu coloquei, além da iluminação central em spot, que eles podem direcionar e acrescentar mais lâmpadas também, se eles quiserem, um LED que ilumina toda essa bancada de trabalho e ajuda também na iluminação geral da cozinha. Um LED aqui nessa prateleira também, que ajuda na iluminação dessa área. E substituir a porta que existia aqui antes, aqui antes tinha uma mureta, um cachilho pequenininho, por essa porta toda de vidro, que permite que a luz da lavanderia entre e extravase aqui na cozinha. E uma das coisas que é bem legal dessa porta, olhem só que bacana, ela abre assim, ela abre pra cá, ó. Então, o que que acontece? Se a cliente tá aqui cozinhando e tudo mais, ela pode abrir aqui, abrir ali a porta, a janela da lavanderia, né? E o vento da cozinha, com cheirinho de comida e tudo mais, acaba saindo por lá. A gente não tem depurador e nem vai precisar, porque aqui vai criar uma corrente de vento bem bacana. E isso também ajuda com a limpeza, né? Porque sempre que a gente tem uma porta de correr, acaba ficando um vãozinho aqui, que precisa ter pra porta correr. Então, ela correndo pros dois lados, ajuda muito na hora de limpar. É só correr uma, correr outra e fazer a limpeza completa. Voltando pra cá, usamos aqui um fogão de embutir. Olha como ficou lindo, gente. Não precisa ser cooktop e forno. Com fogão de embutir, um fogão de piso também fica um charme. Essa é a pastilha que vocês me perguntaram tanto, é da Atlas, ó, hexagonal. E essa é a visão que a gente tem deste lado da cozinha. Uma curiosidade bem bacana que eu queria contar pra vocês, pra gente conseguir aproveitar bem esses móveis, esses armários de canto, a gente usou aqui, olhem só, a portinha, a dobradiça que abre inteira, tá vendo? 360 graus, ó, é diferente de uma convencional. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Essa daqui também, ó, abre inteira, né? Tão vendo um giro completo, pra gente conseguir acessar bem aquela parte interna ali do armário. Ó, que aqui ficou bem fundo, cabe um montão de coisa pra eles guardarem. E a mesma coisa aconteceu ali em cima. Aqui também. Pra não ficar muito apertadinho, olhem só, a dobradiça convencional, ela viria até aqui. Ficaria muito difícil de acessar aquele móvel, né? Então a gente abre ela por completo e... Tchanam! Temos um acesso completo àqueles móveis ali também. Bem legal, né, gente? Tô bem apaixonada por essa cozinha. Esse é um presentinho que eu deixei pros meus clientes, que eles adoram, cartas e suculentas. Olha como tá linda essa. Deixo sempre uma cartinha, faço questão, porque eu cuido de cada casa realmente como se fosse minha. E aqui é um potinho de papinha, que na verdade nada mais é do que a cor desse armário aqui, porque como é laca, às vezes acaba lascando, então eu sempre peço pra marcenaria deixar um potinho, porque daí o próprio cliente pode vir e fazer um retoque que seja... Aqui temos a nossa lavanderia em Metro White, trocamos o cachinho, uma bancada aqui de fora a fora. Essa prateleirinha pequenininha a gente colocou aqui, porque minha cliente tem vários vazinhos de cacto, de suculenta, tempero, então ela pode aproveitar toda essa área. Ganhamos um super espaço de bancada aqui e olhem só que legal. Aqui, gente, pra facilitar a manutenção da máquina e por ser um móvel de canto, a gente fez tipo uma tulha de roupa, né, suja, com rodinhas. Então é super fácil de acessar, se precisar limpar essa área aqui, é só remover essa tulha, se precisar fazer uma manutenção na máquina também, é só puxar ela pra cá. Aqui temos o tanque com o móvelzinho embaixo, e essa área aqui era um banheiro de serviços. Eu vou fazer alguns antes e depois lá no Instagram, então quem quiser já me segue lá, nataliasala.ar, que pra verem. Era um banheiro de serviços que a gente transformou em dispensa. E pra evitar de entrar muito pó e ficar um pouco mais aberto pra ampliar a lavanderia, a gente não colocou porta e deixou os armários com porta. Olhem só, que beleza. Gente, juro, essa cava, olha isso, né, é meu xodó. Bom, tinha que ter um pouquinho desse tom de azul aqui também, né. Não sei, gente, tem gente que fala que é verde, tem gente que fala que é azul. Pra mim é um tom de azul turquesa, mas o que importa é que ele é lindo, né. E olhem só, aqui a gente consegue ver dentro desse armário os vestígios do banheiro antigo, os registros que a gente acabou deixando aí porque eles eram registros gerais de outras coisas também. E aí, aqui um super móvel pra cliente também guardar todas as coisas delas de cozinha. A transformação aqui, gente, foi gigantesca. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês dessa porta, porque muita gente tá me perguntando aonde tem pra vender. Não tem, gente. Esse é um desenho meu, que eu fiz especialmente pra esse projeto e mandei fazer sob medida. Tão vendo? E aí, aqui, temos a nossa cozinha. E aí, aqui, temos a nossa cozinha. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado desse projeto, dessa obra finalizada. Eu tô muito orgulhosa desse trabalho. Acho que pode, né? Às vezes, se orgulhar um pouquinho. Porque realmente foi uma transformação bem impactante e trouxe um outro tipo de cozinha, de quantidade de armário, um outro tipo de vida mesmo pros meus clientes aqui. Tô muito feliz, ficou muito fofo. Queria agradecer a MMX Construtora, que foi minha parceira nessa obra, que executou tudo com o mesmo carinho, com o que eu cuido de cada detalhe. Sempre cuido de cada obra, de cada projeto, como se fosse da minha própria casa. E acho que é isso que torna tudo tão leve e tão especial. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos pra eles poderem conhecer um pouquinho também. Quem não conhece meu Instagram, corre lá, nataliasala.ar, que vou postar bastante antes e depois, muita foto dessa cozinha. E sempre também compartilha um pouquinho do meu dia a dia nas obras pelos stories. É isso. Beijo, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.